Abracadabra Que se esse vídeo chegar a 5 mil likes Nós vamos fazer 3 fugas por semana, fechou galerinha E é o seguinte mano Eu tô meio preocupado aí que esse parceiro meu Pegou esse like, me emprestou pra dar um rolê O cara é um quebrado, é um fudido Tá ligado? Eu não sei da onde que ele arrumou Dinheiro pra comprar esse like aqui não Mas mano, eu vou acelerar Eu vou dar um pião e vocês já estão ligados né Se os homens vêm atrás na captura Tiozão, eu não vou parar não Deixa eu até curtir o interior Olha o interior da nave mano O bagulho parece uma espaçonave Tiozão, mano, vou ligar Deixa eu parar aqui rapidinho Pra ligar o rádio da polícia aqui mano Deixa eu ligar o rádio da polícia aqui, tá ligado? Deixa eu ligar o rádio da polícia aqui Capitão Taffi, tá na escuta Tá na escuta rapaz? Tô na escuta sim montante, pode falar É o seguinte, é A gente tá em busca de um Lycan Hiper Sport Encontro dele aí Por causa que ele foi roubado recentemente O Meliante é um vagabundo Vixe mano, vixe mano Vixe mano, vixe mano Vixe mano Vagabundo, pega o vagabundo Cê é louco Tiozão Solicita aí reforço de todas as polícias aí em Surf's Paradise Pega esse vagabundo Aqui quem tá falando é o comandante mutante Atenção, todas as polícias de Surf's Paradise Vixe mano, vixe mano Vixe bala, mete bala Ladrão de banco, dono de biqueira E chefe da quadrinha dos Traveco Mata o vagabundo Pega o vagabundo agora Eu sabia, eu sabia Eu sabia, mano Eu sabia que ia dar Oh meu Deus Nossa Eu sabia Ah, o vagabundo tá estragando até o charro Pega, pega, pega Eu sabia que ia dar certo Pera aí, vagabundo Pera aí, vagabundo Pera aí, vagabundo Pega, meu Deus Pega, mano Pega o vagabundo Ai, ai Nossa Mata o vagabundo Eu sabia Não deixa fugir não Eu sabia Vocês são burros Vocês são burros, porra Tô na cola dele, tiozão Os caras tão metendo bala aqui, cara Sua lesma Os caras tão metendo bala aqui, gente Vídeo, sua lesma Arrota, arrota vagabundo Vídeo, meu Deus Ai, meu Deus Não é pra deixar parar Não deixa, não deixa fugir Tem nem de vídeo Roda aqui, roda aqui Sai, 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 sai Que apê, Matheus Que apê, Matheus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vocês são muito burros Pelo amor de Deus Não deixa o cara fugir Minha Nossa Senhora Tô até cuspindo aqui, mano Essa merda de rádio Não deixa fugir Os caras tão querendo me pegar De qualquer jeito, tiozão Mas não vão pegar, não Que apê, que apê Esse cara é vagabundo Mutante, porra Ô, capitão Taff Mata o cara, rapaz Tô atirando Tô atirando Tá aí, você tá fugindo O cara é muito rápido Esse cara é vagabundo Manja dos Paranauê Da derrapada Cê é louco Paranauê da derrapada Ô, louco, bicho Brincadeira, meu E, mano, tô vendo Vai, e aí Acho que o Datena Acho que o Datena Vai, e aí Tomara que não venha o Aguia, mano Tomara Vai bater no carro Vai bater no ônibus Vai bater no carro Impressionante a polícia Tá chegando os dois Vem, vem, vem Vem, vem, vem A roupa tá vindo Que coisa Meu Deus do céu Tentando empurrar o carro Tentando empurrar o carro Tentando empurrar o carro Os bandidos continuam em fuga Que barbaridade Que coisa impressionante Derrubaram vários policiais Derrubaram vários policiais As pessoas saem Tão atirando na polícia Tão atirando na polícia Preocupados com nada Atropelaram vários policiais O cara tá bravo Atropelaram vários policiais O cara tá bravo E atiraram na polícia Que coisa impressionante A rota tá abrindo fogo A rota tá atirando A rota tá atirando A rota tá atirando em mim Meu Deus do céu Espetacular aí A polícia interveio Eles derrubaram Derrubaram aí vários policiais E a polícia teve que atirar A polícia não teve outra alternativa A não ser atirar Vai pegar ou não Vai pegar ou não Depende de mim vai pegar ou não Mas derrubaram várias móveis O cara tá roubando Chego Mano Alguém pelo amor de Deus Mata esse Vitoral Que não tá fazendo merda nenhuma O cara tá com o setapio de ovni O cara tá subindo Ele tá invisível Ele tá visível Ele tá invisível Ele tá visível Ele tá invisível Ele tá visível Meu Deus do céu Meu Deus Cheio de polícia aqui Meu Deus do céu Cadê esse cara Cadê esse cara Ele tá andando Olha ele tá destruindo Esse cara Ele tá destruindo O cara tá no Cemitério de vagabundo Tiozão Mata ele Como que esse cara Roubou esse carro Pelo amor de Deus Olha o barulho do helicóptero Mano cadê Só rajadão O helicóptero Tá matando o cara Tiozão Mata o cara O cara aí Tenente Boca de litro Esse aí é o Boca de veludo Meu Deus do céu Vai na bota 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 O cara passou récord O cara tá voando O cara tá voando Meu Deus do céu Ô tenente Victor Quer apetar na escuta Rapaz Quer apetar na escuta Aqui hein Chegando no nosso cara Rapaz do céu Para de piscar o olho Pro cara E passar batom Na viatura Rapaz Vira homem Meu Deus do céu Tá na bota Tá na bota Vou falar na bota Que tu tá Ô seu maldito Não sabe fazer merda Nenhuma direito Mata esse cara Ó O cara tá batendo em mim O cara tá batendo em mim Que tá na cola Os cara não tá me vendo Taca cocô de cachorro nele Taca cocô de cachorro nele Ô Lé Ô Lé Vocês vão pegar não Seus otários Ó Meu Deus do céu Os cara é Um bandido É normal Nergúmeno Não pode fazer merda nenhuma Vagarrumbo Devia tá Nos honra total Esses caras aí Pelo amor de Deus É uma brincadeira Mata o cara Cê é do aço Ô eu Ô Capitão Taff Cê é do aço Eu tô atirando Eu tô atirando O cara tá possuindo Pelo gramunhão Tiozão Olha lá mano Meu Deus Ô Taff Cê tá Cê precisa ir Na igreja Do bom pastor Pela antiga De Jesus Rapaz Eu quero matar Eu quero matar Meu Deus do céu O cara tá meia Meia pendurado No seu barco Tiozão Mata o cara Aí ó Lança um raio Pelo seu anel Poderoso Cê é louco Tiozão O cara solta raio Pelo anel Olha lá Meu Deus O quê? Meu Deus Já sei Já sei Já sei Que apê Que apê O pastor tá aí Que apê Precisamos O padre tá aí Pra fazer um exorcista No cara O exorcismo O pai O pai Tá aqui E vou ressar O exorcismo O cara tá muito louco Lá Tiozão O cara tá muito louco O Lá O Lê Tá bom Tá bom Padre Chupa Chupa O Lê O Lê Mata esse cara Aí Senta o dedo Nele Cara São muito Bú Esses polícias São muito Bú Tiozão Esses polícias Bú Vocês acharam Que tinha um padre Aqui Ó a rota Aqui Sai Sai vagabundo Os cara Tão metendo bala Aqui na viatura O Lê As vidas Profesas Do inferno Para resgatar O satanás Ô Tenente Vitor Qual que é a marca Do seu batom Sai Tão de viatura Meu Deus Sua boca Tá rosinha Fala qual que é a marca Do seu batom Mata o cara Os polícias Não sabem nem Onde ele está Os cara não sabem Onde ele está Os cara tá perdidão Pelo amor Mata o cara Ai meu Deus Nossa O vagabundo vai ser encurralado Quer ver esses caras Se lascar Quer ver esses caras Se lascar comigo Mata esse vagabundo Mata ele Mata ele Mata ele Senta o dedo Não 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 Ai Não Ai Mata Mata Descaparou Descaparou Descaparante Mata Ô helicóptero Só soltando rajadão Helicóptero Só metralhada e não acerta o cara, meu deus do céu, ai peidei, ai to com dor de barriga, vambora, mata o cara, mata o cara, mata o cara, o cara ta peidando lá tiozão, ai, o capitão taf, eu vou ter que evacuar, eu vou pro matinho ali que eu quero soltar um cocô, pera ai, ta bom, eu to cagando na calça, o cara não ta aguentando perseguir não, eu to cagando na calça, mano, eu acho que eu vou ter que me entregar, não vou conseguir fugir desses malucos, Pega aaaaaaaaaa, os caras tão meteram bala, mano, não vai dar, que apetava, eu to cagando na ganeira, mano, eu vou ter que me entregar, eu vou ter que me entregar, eu vou ter que me entregar, não vai dar, os caras vão me dar paz, Vagabundo! Calma do maluco, tá muito quebrado hein mano Nem do galpão aqui ó Pega esse vagabundo agora, pega, dá tiro nele Vai vai, para, para, para Para, para, para vagabundo, para Desce do veículo Tá bom, vou me entregar, vou me entregar Desce do veículo Tá bom, vou me entregar Não fui eu que roubei não, vou me entregar, calma Não, não foi o caraca, meu irmão Desce essa perda Cadê o papel higiênico dessa viatura Meu Deus